Como acabou a cerveja? Venderam tudo? Quem me dera, a culpa é da economia. Mas meu bar precisa repor o estoque e vocês são uma distribuidora. A culpa não é minha, eu também adoraria ter cerveja em estoque, mas a economia ferrou o meu negócio. Você tá devendo pro fornecedor? Claro que não, assim você me ofende, vai reclamar pra fábrica, a culpa é da economia. A fábrica não tá produzindo. Tá, então como... Te explico, te explico, te explico. Mas chefe, o senhor me mandou pressionar os caminhoneiros, não reajustar o frete e a gente fez uma enorme economia. Fizemos economia, mas eles agora estão parados na estrada em protesto, idiota. Entendeu? Não fosse a economia. Filhos da...